mega 2 japa vinícius eu tô controlando aqui beleza mega 2 japa mil e duzentos reais nintendo wii mil e seiscentos reais action set com mario 3 a caixa é playtronic não tem é serial batendo nem nada beleza o bruno já que você queimou a largada vai ter que colocar o preço mil e setecentos reais sabe o jefito do canal do jefinho que ele que fala que compra tudo pela metade do preço tá bom ó ele passou para o tio essa estátua feita em 3d a pintura é na mão tá ele pinta lá baratinho e tal veio me mostrar tudo bem trabalho do cara realmente é muito bonito beleza é o goku esse maluco aqui ele é um verdita de azul beleza então é o tal do verdita aqui ó que que acontece ele passou para casa do videogame isso aqui a seiscentos reais tá ó ele é todo detalhado ó então se vocês quiserem setecentos reais beleza para mostrar para o jefito que nem todo produto tio coloca quatrocentos por cento esse aqui eu só coloquei quinze setecentos reais é muito bem detalhado e muito bem feito tá e tem esse aqui que é o rosita aquele é o verdita esse é o rosita beleza ele acende aqui ó ó ó não se mexer nessa porra beleza tem o rosita aqui ó ele tem uma benga na cabeça aqui mas é bonito tipo eu não manjo de dragão ball eu não sei vender isso aqui a gente tem que reconhecer quando a gente sabe quando a gente não sabe eu não sei é os mesmos setecentos reais beleza e ele acende Olha, tem duas baterias aqui, ele acende Eu não sei acender Tá bom? 700 reais Também Impresso em 3D Também pintado à mão À mão não, né, mano? Aquele bagulhinho de spray lá É Mas à mão Tá? A parte de pintura Dele é louco, ele tava com um bagulho Do Dragon Ball Um bagulho desse tamanho com o Goku Tipo, mano, muito grande Tá ligado? Daí ele falou, ó, esse aqui eu já tenho encomenda e tal E aí ele ia vender pra outra pessoa Mas o Jefito Que fica lá então Tá aqui, ó Ele que trouxe esse material Ele veio, falou que fica reitiano lá E de boa, mano Como eu falei, é bem recebido na casa como qualquer outra pessoa Tá bom? 700 reais qualquer uma das duas esculturas aqui Fechou? Então tá aqui, ó Tem o verdita e tem o rosita Beleza? Então tá aqui, ó